Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Miriam, eu tenho 32 anos. Dos 5 aos 12 anos de idade, eu participei de concursos de beleza. Parecia uma coisa inofensiva no começo, né? Uma coisa que a gente está acostumado, parece mais uma manifestação popular, como um... Mas aquilo, num momento onde eu ainda estava descobrindo quem eu era, abalou muito a minha autoestima, num momento muito crucial da minha formação. Então, quando eu cheguei na minha pré-adolescência, ali pelos 12 anos de idade, eu comecei a desenvolver uma personalidade que precisava sempre da aprovação dos outros, como era em cima do palco. Por causa disso, eu comecei muito cedo a desenvolver comportamentos compulsivos totalmente não saudáveis para lidar tanto com o que eu sentia, como para conseguir me sentir aceita em certos grupos. Então, aos 12 anos eu comecei a matar aula para beber, e não era para beber cerveja, era para beber conhaque. Aos 13 anos eu comecei a fumar maconha, e aos 14 anos eu comecei a usar cocaína. Em paralelo com tudo isso, eu desenvolvi também transtorno alimentar. Tudo isso aconteceu junto dos meus 12 até os meus 15 anos. Aos 15 anos eu já estava pesando 38 quilos, e aí já não estava tão fácil de esconder. Na verdade, já não estava escondendo há algum tempo. Meus pais, obviamente, já estavam preocupados com a minha situação, com o álcool, com as drogas, tudo isso, mas aí começou a ficar fisicamente visível. 38 quilos, eu fiquei anêmica, então eu era branca, amarela, assim, perdi metade do meu cabelo. Fiquei sem menstruar durante dois anos, o meu corpo estava entrando em colapso, não tinha mais como negar aquela situação. E aí eu aceitei a ajuda porque eu não tinha outra opção, na verdade, porque naquele momento eu não pensava que eu queria melhorar, eu só pensava que eu não queria engordar. E eu só pensava que eu não sabia como lidar também com aquela tristeza, com aquela ansiedade, com aquela raiva, com tudo aquilo que eu sentia, sem as drogas, sem a comida, sem o álcool. Então eu aceitei o tratamento na marra. Eu fui à força, aos 15 anos mais ou menos, e foi aí que eu aceitei tomar a medicação pela primeira vez. E foi aí que eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, bulimia e depressão. Quando eu me senti um pouquinho melhor, eu abandonei a medicação. E eu abandonei a terapia. Isso foi aos 16 anos. Dos 16 aos 26 anos, eu tive muitos altos e baixos. Tudo isso me acompanhou, as drogas, o álcool, o transtorno alimentar. E aí, quando a vida estava melhor, as coisas ficavam mais tranquilas. Então eu tinha menos compulsão, eu usava menos álcool, tudo. E quando as coisas pioravam, todos esses comportamentos também aumentavam. Eu fiquei desempregada em janeiro de 2013. Em outubro de 2013, numa terça-feira à noite, eu tomei meia garrafa de Fernet, que é um fermentado de ervas que tem o mesmo teor alcoólico da vodka. Então é como se eu tivesse tomado meia garrafa de vodka sozinha na minha casa. E eu apaguei. Eu acordei no outro dia tremendo muito, com o coração disparado, com muito medo, no meio de uma crise de pânico, com muito, muito medo de morrer. Foi nesse momento que eu resolvi buscar ajuda. E eu sentei na cadeira do terapeuta e eu disse pra ele, se as coisas continuarem como estão, eu vou morrer, e eu não quero morrer. Então eu estou há seis anos em tratamento, deixei primeiro as drogas, depois o álcool, depois a compulsão alimentar. E eu estou há quase três anos sem nenhuma recaída de compulsão alimentar. Eu, inclusive, comecei a fazer um trabalho na internet, falar sobre o meu tratamento, contar a minha história, porque eu gostaria muito de ter tido essa informação antes na minha vida. Eu me peguei no ano passado, num momento do nosso país que as coisas ficaram muito tensas, que foi a eleição, eu me peguei com aquele público que esperava de mim uma coisa e que, quando eu não cumpria aquela coisa, aquele público me odiava, me xingava, me mandava um monte de mensagens ameaçadoras, terríveis. E aí eu fiquei muito mal e caí de novo numa crise depressiva. E aí eu percebi que, desde os meus, provavelmente, 19 anos, que foi a última vez que eu aceitei tomar alguma coisa de remédio, eu não tinha aceitado mais tomar remédio, eu achava que isso era o certo, porque eu lidava com a depressão com as drogas, com o álcool. E aí, o ano passado foi a primeira vez na minha vida que eu me peguei triste, deprimida e sem saber o que fazer com essa tristeza. O que eu faço com essa tristeza se eu não posso beber, se eu não posso fumar, se eu não posso comer, se eu não posso comprar? O que eu faço com isso? Até que o neurologista virou para mim e disse você sabe para onde você tem que ir, você precisa cuidar da sua ansiedade e da sua depressão. E eu aceitei, em fevereiro desse ano, voltar a me medicar e esse é um momento que eu estou lidando com a depressão pela primeira vez na minha vida, apesar de ter a depressão desde os 15 anos de idade, porque eu precisei deixar todas essas capas para trás, para olhar para mim e entender que eu precisava cuidar de mim. Então, até o trabalho nas redes sociais é uma coisa que hoje eu estou repensando, como equilibrar, porque se eu comecei a fazer esse trabalho para falar do meu tratamento, que era para mim a melhora, e eu percebi no meio do caminho que as redes sociais estavam atrapalhando o meu tratamento, não tinha sentido. Não tinha sentido voltar para aquela Miriam dos 12 anos querendo agradar todo mundo, querendo agradar mais de 600 mil pessoas e esquecendo de se cuidar. Durante metade da minha vida, eu achei que eu estivesse quebrada, que eu estivesse louca, a minha família dizia que eu era terrível, terrível era uma palavra que me definiu por muito tempo. E só agora, aos 32 anos, finalmente eu estou entendendo que eu não estava quebrada, eu não era terrível, eu não estava louca, eu só precisava de ajuda. É isso. Aplausos